Obrigada, vereador Felipe. Solicito ao senhor vereador Felipe Gremelmaier que acompanhe o representante da igreja Bill One Church até a tribuna para a manifestação pelo tempo de até cinco minutos. Bom dia a todos, é com alegria, imenso prazer, nós estamos aqui representando a Bill One Church. Em Caxias do Sul, sou o pastor André Rissato e há 14 anos nós estamos estabelecidos nessa cidade e escrevemos uma história e essa história tem sido uma história de cidadania, integração e validação social aonde nós temos como base e fundamento a Bíblia Sagrada que é a palavra do Senhor. Temos visto jovens, adolescentes, crianças, famílias sendo reintegradas, famílias sendo alcançadas pelo evangelho e pelo amor do Senhor. E pra nós é uma alegria muito grande poder estar aqui presente e eu quero desejar agradecer o convite a todos os vereadores, a presidente e a todos que estão aqui presente e aqueles que estão nos assistindo. E falando um pouquinho a respeito da nossa ação de 14 anos, é sabido de todos nós que nós enfrentamos a maior catástrofe do Rio Grande do Sul, diga-se de passagem, do Brasil aonde famílias foram assoladas, cidades foram destruídas, famílias perderam a esperança, a fé, perderam os seus sonhos e hoje estão passando por um momento de luto, momento de perda, momento de crise existencial e a igreja tem tido toda uma participação durante esses 90 dias. Ela tem estado engajada em estar assistindo as pessoas de uma forma solidária. Temos podido estar no fronte, nas missões, limpando as casas, distribuindo donativos, abençoando as famílias, trazendo uma palavra de esperança, uma palavra de fé, de encorajamento e temos visto que de fato o nosso Rio Grande do Sul foi totalmente, basicamente sim, destruído. E hoje nós estamos aqui juntamente com outras entidades, igrejas, empenhadas na reconstruição e na distribuição. Há 90 dias nós estamos engajados nessa missão e nós queremos sim agradecer a todos aqueles que estiveram conosco nessa missão, tem estado conosco nessa missão, engajado, desde o trabalho de triagem, desde o trabalho do voluntariado, desde a colaboração, nós queremos agradecer. Porque nós entendemos que se hoje nós fazemos o que nós fazemos é porque pessoas disseram sim, pessoas tiveram um coração predisposto em estar engajada nessa grande missão que foi uma missão árdua para todos nós. Não foi fácil e não tem sido fácil para muitas famílias, famílias que perderam amigos, perderam parentes, perderam o seu sonho, a sua esperança. E hoje o quadro em que nós estamos vivenciando não é um quadro tão bom, porque é um quadro onde o realismo tem batido na porta dos corações, é onde as pessoas têm entrado em um colapso emocional e nós temos nos unido, juntamente com os profissionais psicólogos, direalpeutas, como igreja, para estar ajudando as pessoas a uma reentregação, a uma reestruturação emocional e também espiritual. Então nós queremos, como igreja B1 Church, agradecer a todos por essa oportunidade, ao Felipe que nos cedeu essa oportunidade, juntamente com os demais vereadores, para nós estarmos aqui compartilhando um pouquinho daquilo que nós temos feito, daquilo que Deus tem nos agraciado como cidade e como Estado. E eu quero, assim, agradecer os colaboradores que acabaram se envolvendo conosco. Nós recebemos inúmeras carretas de vários estados do Brasil e até mesmo donativos fora do Brasil. A B1 Church acabou se tornando um ponto de coleta e distribuição para todas as cidades do Rio Grande do Sul e Caxias do Sul. E até então nós temos estado nesse fronte, temos assistido e nós não sabemos como vai ser os próximos dias, os próximos meses. Mas o nosso coração tem sido um coração de sim, nós queremos sim, cumprir a missão pela qual Deus nos confiou para nós estarmos exercendo, assistindo as viúvas, assistindo os necessitados, que essa é a verdadeira expressão da igreja de uma sociedade. Está atingindo aqueles que estão necessitados espiritualmente, emocionalmente e também fisicamente. Então nós queremos agradecer a todos os colaboradores, queremos agradecer a todos os voluntários durante esse tempo de catástrofe. Ou seja, três meses que nós estamos aqui no fronte, nós já tivemos mais de dois mil voluntários, pessoas que triaram roupas, pessoas que triaram e fizeram kits de alimentação, de higiene pessoal e também de distribuição, carregamento de carretas, descarregamento de carretas, pessoas que têm estado conosco na missão, assistindo essas famílias. E nós queremos agradecer esses voluntários que de bom grado se envolveram nessa causa, se engajaram e disseram sim. E nós queremos publicamente deixar registrado esse momento a todos vocês. Então a nossa oração e o nosso desejo é que Deus abençoe a nossa cidade de Caxias do Sul, o nosso Rio Grande do Sul e a nossa nação. Muito obrigado por esse momento. Que Deus nos abençoe. Obrigado. 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 Obrigado.